É o menino do óleo, na voz do brega funk, Henrique MC NB usada, a safadinha da quebrada, mais um é que explodiu Bandida maldita, famosa da internet, faz faz pose e faz vídeo E me manda várias selfies, rebola nela desce, rebola nela desce Falando que eu sou de raça, sai do mundo, ela esquece Cachorro, dog de raça, vai me levar a loucura Puxo, puxo meu cabelo e dá pra pra minha bunda Vai me socar firme, toca com pressão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Bota, 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 sem perdão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Toca, 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 toca com pressão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Bandida maldita, famosa da internet, faz faz pose e faz vídeo E me manda várias selfies, rebola nela desce, rebola nela desce Falando que eu sou de raça, sai do mundo, ela esquece Cachorro, dog de raça, vai me levar a loucura Puxo, puxo meu cabelo e dá pra pra minha bunda Vai me socar firme, toca com pressão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Bota, 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 sem perdão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Toca, 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 toca com pressão Bandida maldita, perigoso, bota, bota, sem perdão Banjo do perigoso, bota, bota, sem perdão Banjo do perigoso, bota, bota, sem perdão Bota, 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 sem perdão Banjo do perigoso, bota, bota, sem perdão Riquino Beat, o mais brabo de Recife G.S.J. Rec, a casa do gente Conhece Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe